Galera, vamos começar aqui um Bad Wars e eu trouxe nada mais nada menos que o senhor Pedro, que se diz o rei do Bad Wars. Ah, não sou rei de nada não. Por que todo vídeo você fala isso, mano? Por que tu se fala... Tu cansa de falar que tu é o rei, mano? Tu cansa de falar. Hoje tu não é mais o rei, hoje tu é o rei do Block Man Gold, talvez. Pode ser. Pô, meu amigo, eu vou pegar... Eu vou pegar... Como é que fala? Bota madeira aí. Pô, mas madeira precisa de quatro gold, eu não tenho gold. Ô, louco, como não? Você tem gold? Não. Ah, por quê? Porque você pegou tudo e levou embora, né? Não, não, não. Pior que eu não tenho mesmo, véi. Como? Como que eu não tenho, mano? Mas que eu tô ruxando. Ah, entendi. Tu tá ruxando em vez de pegar de avante. Quebrou a cama dos caras? Quebrei. Foi tu mesmo? Sim. Ô, louco. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tem um vindo aqui. Beleza. Queria, deixa ele vir. Já deu novo aí. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ó, tá... Nis, vai na cama. Eu já protegi. Vai na cama, vai na cama. Protegiu? Protegi, pô. Protegi, deixa ele vir, deixa ele vir. Derruba aí, derruba. Atrás do trânsito, também tem um. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô bem? Tá com pouca vida. Cadê? O cara atrás. Pulou. Pulou, 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 pulou. Matei. Matei. Boa. Nossa, contou que tu matou os dois. Que mentirada. Que mentirada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar madeira aqui no baú, caramba. Eu vou me jogar, mano. Por quê? Pô, porque eu tô com dor de vida, mano. O cara vai se matar, velho. Tipo, dance. É óbvio, eu tô com dor de vida, mano. Aí, tem um cara vindo na nossa direção aí, mano. Cara, eu acho que eu já sei o que tá acontecendo. O quê? Eu tô com o nome do YouTube, cara. De YouTube. Tá não. Não tô? Tô sim. Não tá. Tá de levy aí, alguma coisa. Pô, então... Não sei por que os caras tão vindo, mano. O cara odeia a gente. Nossa, mas a gente é uma galera tão legal. Eu sei que eu sou de novo, ladrão. Ah, ladrão. Você tá roubando tudo que é gold. O cara não quer ver nada. Pô, te dá é nada, ladrão safado. Cadê? Onde que eu venho aqui pra... Onde que tem dima aqui que eu não tô vendo? Eu tô pegando aqui, ó. Ah, é ali. Beleza. Quebrei a cama e matei os caras, hein? Ah, sozinho. Não, a cama foi. A cama foi. A cama foi do dia. Pô, eu acho que eu vou lá no azul, mano. Pra ver se eu consigo pegar mais coisa, mano. Pega lá. Pegar os recursos dele. Bota a Sharpeness, tá? Ah, o problema é que não tem diamante. Cadê? Ah, tu botou já. Boa. Beleza, beleza. Ó, mas por favor, a primeira oportunidade que tiver, bota aquele bagulho lá que eu falei que eu sou ruim, lembra? Ah, fechou. Bora. Ai, nossa. Cusco, cara. Beleza. Bom dia, gente. Peraí, eu tô gravando vídeo, meu irmão. Com a aranha massa invadiu o vídeo. Putz, mano. A aranha massa invadiu o vídeo, mano. Comendo ainda. Sério mesmo, cara? Comendo, mano. Pô, o cara acabou com a cheia ainda. Comendo ainda, chegou fazendo barulho. Pô, brincadeira não, mano. O cara com boca cheia ainda. Não é necessário deixar o like no vídeo. Olha, gritando, Adriana. Pô, não grita não, mano. Por favor, a gente tá num vídeo aqui de família, tá ligado? Tu já vem gritando, querendo tirar onda. Eu tô ajudando, tô pedindo pra galera deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Pô, mas você tá gritando, mano. 50 mil likes. Ui, é 50 mil? Moleque, se eu pegar 50 mil likes. Nossa senhora, eu te pago uma churrascaria. Opa, então eu vou ajudar a treinar. Ah, não vai, mano. Não vai, porque ninguém ajuda ninguém. Você não ajuda ninguém, meu amigo. Nossa. Você não briga aqui no vídeo, galera. Pô, o cara invadiu meu vídeo aqui, querendo tirar onda com a minha cara, meu irmão. Tô achando que é o quê, Adriana? Bora, 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 bora. Vai, vai, bora, 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 bora. Quem deu like aí? Eu quero saber quem tá dando like. Pega não, pega não, pega não, pega não. Não, tô deixando pra você pegar aqui, pô. É, não pega não porque tu quer fazer bagulho pra tu, né, safada. Não, não, eu tô vindo de ir na safada. Vai lá, vai, 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 vai. Pega aqui, tem mais duas aqui. Tem, Esmeralda? Não, nem. uma. Eu não peguei nenhuma, mano. Putz, falta uma. Pega uma perto da nossa ilha aí, ó. Não dá, tem que esperar 30 segundos. Você fica aqui esperando entrar lá na ilha? Oh, papai. Vai, fogo de olho aqui. Tem qual? Tem qual cama ainda? Tem negro no branco. Beleza, falta uma. Uma esmeralda. Uma esmeralda, tá. Por 20 segundos ainda. Ó, vou colocar seu race lá que você gosta. Vai, por favor. Eu acho que tem negro aí na nossa ilha. Jura? Juro, 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 juro. Onde? Onde? Derrubei. Morreu. Não sei se era na nossa. Era na nossa mesmo? Era na nossa? Vamos lá, vamos lá. Era. Aquele caminho ali é o nosso, então? É, é vermelho, pô. Ah, mas é vermelho, né? Sei lá, mano. Às vezes eu me perco. Tá doidão. Vai, Adriano, cola. Tô indo, tô indo. Tô levando esmeralda aí. Ah! Não! Tu viu o Caíno, mano? Putz, velho. Mas tu viu o Caíno? Eu vi, eu peguei. Mano, eu caí todo... Pegou? Eu caí todo... Com uma bola de fogo ainda, mano. Mó vasilo. Mó vasilo isso, cara. Vamos lá acabar com os caras, mano. Tô com sangue no zóio agora. Era, como que é sangue no zóio, Adriano? Vai lá na cama, dá cover pra mim. É quando você tem sangue no zóio. Tipo, os zóios tão pegando fogo. Dá cover, os caras tão vindo, eu juro. Tá nada. Tá vindo, sério? Vai logo. Cadê os caras, mentiroso? Ele é muito mentiroso. É só pra eu ficar que nem... É da frente aí, pô. É só pra eu ficar que nem trouxa aqui, né? Ai, o cara ainda vacila. Mano, meu vídeo é uma bagunça, né, Jaiat? Já vi isso, já vi isso. O cara não me respeita. O cara não me respeita. Me zoa o tempo todo. O outro sai invadindo no vídeo, não interessa. O outro sai comendo. Entra comendo no vídeo. Olha! O cara ainda tá aqui, né? Chega gritando, mano. Ai não, cara. Pô, isso aqui é um vídeo de família, mano. É um vídeo de família, pô. Família tradicional brasileira. Pô, eu fico triste com isso, cara. Eu fico bem triste. O respeito passou longe aqui, cara. Olha aí, aranha, você viu? Tá vendo como é que eu sou recebido? Olha aí. Vamos lá, Pedro. Ó, tô no amarelo aqui, ruxando, ó. Olha, mano. Eu ainda vou cair. Tu tá no amarelo? Já tem um. Pô, o cara ruxo não chama ninguém. Ah, você tá convidado. Pô, agora? E aonde que é o amarelo? Que eu não sei. Ó, o branco tá super forte, tá? Eu tô vendo os caras aqui, tô vendo os caras aqui, ó. Morre aí, meu irmão. Ah, mentira. O cara deu muito... O cara foi sinistro aqui. O cara foi sinistro. Nossa senhora, ferrou o Bahia. Nossa, ele me matou. Mano, esse maluco bom, hein? Esse maluquinho é bom que me matou, hein? O cara usou bloco. Nossa, sou muito nuve mesmo. Eu morri, cara. O cara usou um bloco pra não cair na bola de fogo. Aí não... O cara foi lá comer um bagulho e me matou com uma bola de fogo ainda. Esse desgracento, cara. Adelio, tá bravo, aranha? Você viu? Mano, o aranha tá aqui não. O aranha tá de boca cheia, meu irmão. Ah, mas eu tô aqui. O que ele tá comendo, será? Alguma picanha, alguma coisa assim, mano. É o que ele pode, né, Adriano? Pô, Pedro, bota no bagulho lá. Eu só sou bom naquele negócio, né? Mano, eu coloquei P2, velho. P2, mano. Que P2. Mano, eu sou muito noob, cara. Por que eu sou noob, gente? Pô, a minha mãe... Minha mãe não tem nem felicidade comigo, cara. Nossa. Mano, eu tô falando sério. Sabe o que é isso? É muito tempo que eu jogo... O Luz Amarelo me combou com bola de fogo aqui, Jesus. É, eu também fui combando com bola de fogo. Mano, sabe o que é isso? É muito tempo sem jogar Bad Wars, mano. É muito tempo sem jogar Bad Wars, cara. Aí eu tenho que voltar... Cuidado com ele aí, viu, mano? Cuidado com ele o quê, meu irmão? Tô nem aí pra ele. Pra ele cair da minha mãe, cara. É, manda ele vir, meu irmão. Pra que é o Pro Player, ele queria usar, não? Cadê o Pro Player? Cadê? Eu quero ver esse Pro Player aí. Não tem ninguém na nossa ilha, não, meu irmão. Bora na base dos caras aqui, Pedro. Bora, 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 bora. Tu tá onde? Eu tô pegando esmeralda aqui. Bora. Já botou... Vai botar mais Obsidian ou não precisa? Não, não precisa não. Morre. Bora. Bora o quê? Aqui vamos. Vamos que vamos o quê? Que papo de maluco. Que papo de maluco, cara. Ai, se eu cair com esmeralda, eu vou ficar... Se eu cair com esmeralda, eu vou ficar puta, hein, mano? Eu vou ficar put, hein? Ah, para, Pedro! Desgramado. Eu tô com sede de esmeralda, Pedro. Não faz isso, não. Ai, tá vendo, gente? O que o cara faz? Para, para, para. Não. Mano, eu quero ganhar, mano. Eu quero ganhar. Pô, mano. Gostou? Viu o que o cara faz? É difícil. Vai estar batendo mais rápido. Muito obrigado. Vou fazer uma armadura melhor aqui, meu irmão. Tô nem aí. E para mim? Meu amigo, quem sabe sou eu. Eu fui lá pegar o bagulho. Tu pegou? O time branco foi eliminado. E olha, eles não eram bam, bam, bam? Eles não eram o buricutuco? Então é uma esmeralda aqui para tu, se tu quiser. Vamos lá invadir os caras ou não vamos? Tô indo para o amarelo. Mano, tu só vai no amarelo, já notou? É o amarelo que tá vivo. Ah, então é por isso. E o cinza? Vamos lá no amarelo, então. Morri. Matei. Vamos no amarelo? Valeu, o Samuel Silva pela fogueira, vamos. Bora, tô aqui, tô aqui, tô aqui no amarelo. Você gostou que eu elogio ficava na mente dessa live? Eu vi. Você vai lá com o seu vídeo? Eu vi, o cara tá dormindo a minha live aqui e tirando a nota com a minha cara. Bora, 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 bora. Tô no amarelo aqui, meu irmão. Boa. E aí, vai ou não vai? Suína, meu querido. Sua mãe sabe se jogar Minecraft? Minha mãe sabe, meu irmão. Não se orgulha muito não, ai! Miserável. Moro, 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 moro. Nossa, mano, vamos morrer. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Matei um, me pegaram por trás, mano. Ai, que delícia. Mas matei um ainda só... Vai, Pedro, vai, Pedro, vai, Pedro! Morri, morri! Pô, mas tu é ruim, mano. Eu caí no forage. Aí eu vou te falar. Galera, tá difícil jogar sozinho, hein? Sozinho, por que eu morro comendo a cama? Tá difícil jogar sozinho. Tá difícil. Vai de novo ou não vai no amarelo? Eu vou, eu vou comprar um super pulo aqui pra mim. Mano, vambora. Eu tô com uma bola de fogo aqui. Vai, Didico! Ó, não me chama de Didico, não, hein, meu irmão. O último que chamou de Didico tá embaixo da terra. Ô, caranha! O que é o Didico? Não, ele trabalha com mineração. Piazinha de voo, mano. Bora, Pedro, vem! Tô atrás de você, meu amigo. Tô atrás de você. Ó, o pau tá quebrando aqui, meu amigo. Então vamos quebrar um pouco com eles também, meu irmão. Vamos ajudar os caras. Tô nem aí, meu irmão. Tô querendo pegar... Pau nele, pau nele, meu irmão! Pau nele, pau nele, pau nele, pau nele! Pau nele, pau nele! Caraca, eu não quero bola de fogo em mim, meu irmão! O couro cantou! Mentira que você canta no hielo! Não, o couro tá cantando! Eu achei que os caras do time iam ajudar a nós quebrar o hielo! E a nada, miserável! É nada! O couro cantou ali com os dois. Eu achei que você ia ajudar a nós! Oxi! Eu falei, pô, a gente vai pegar primeiro esse aqui pra ir pro no amarelo, né? Mano, eu vou upar a forja de novo, acho. Não, não upa, mano. Não upa, não upa. Não, eu vou guardar a armadura. Upa, forja, já falei. Ora é. Eu gosto do vídeo da Adriana que é, tipo, muito legal. Eu gosto do vídeo do Adriano porque ele é muito ruim no Bad Boys. Eu acho divertido o vídeo do Adriano. É, tipo, qualquer um pode entrar, participar. É vázia. É, virou. Nossa, é vázia e esculacha. É vázia e esculacha. O louco, Adriano? Aí você tá humilhando aqui o... Eu tô brincando. O trabalhador brasileiro, meu amigo. Eu tô brincando. Pedro, você tá onde, Pedro? Eu tô no meio e peguei a esmeralda porque eu preciso de armadura. Beleza. Pô, tu gastou dinheiro comprando super pulo pra nada, né? O que é dinheiro? É esmeralda, não é dinheiro? Então, tu gastou o bagulho e comprou super pulo pra nada. Mas Adriano tá feliz, né? Você viu? Bora, 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 bora. Vamos no amarelo, vamos no amarelo, mano. Vamos no amarelo, mano. Vamos no amarelo. Não, mas tu tem ele, hein? Pô, mas tu também. Vai lá, vai brincar. Eu vou brincar, eu vou morrer. Isso sim. Vou lá comprar uma armadura. Ah, tem amarelo no meio, tem amarelo no meio. Tá, vai lá matar ele. Pera aí, não. Eu vou nada, deixa ele. Eu acho que ele... Ah, ele tá aqui, mano. Ele tá aqui. Ó, ó. Bora. Aí, Pedro. Dá pra separar os dois aqui, hein? Vai lá quebrar. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá que tu consegue levar um. Comprei armadura. Tá. Ó o maluco, ó o maluco pedindo o time. Vem lá, vem, vem, vem. Vem no time também. Vem, vem, vem no time. Vem no time pra tu ver o time aqui. Vai no time fake com ele, mano. Toma aí, meu irmão. Teu time aí, ô bobão. Toma teu time aí, ô bobão. Toma teu time aí, ô bobão. Morreu. Ele morri mesmo. Morri não. Corre, corre que eu mato. Corre que eu mato. Bora, 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 bora. Invade, invade. O time é o caramba, meu irmão. Nossa, o cara me derrubou. Mas eu derrubei. Matei ele. Notou? Boa. Matei, cai. Não deu. Tu caiu também? Droga, eu caí também, mano. Eu caí, o aranha. Nossa, mas eu sou ruim, mano. Aranha. Eu percebi que eu sou muito ruim. O aranha não quer falar no seu vídeo, Adriana. Ele é estrela. Aranha. Ui, ele sumiu. Sumiu mesmo, cara. O cara entra e sai na hora que quer, né? Você já notou isso. Você já notou isso, né, meu irmão. Nossa, que susto. Achei que eu tô... Estamos mais fortes na armadura agora. Beleza. A partida tá muito boa, hein? Tá boa, tá boa. Beleza um like aí. Likezão. Se eu fosse bom, ia ser melhor ainda. Se eu fosse bom, ia ser melhor. Você não se considera bom? Olha ele. Olha ele aqui, cara. Tá onde? Eles aqui no meio, cara? Tá sujado? Pega aqui e pega... Ah, veio outro pra me ferrar. Tô longe. Uh, já era, já era. Me derrubaram, me derrubaram. Não, bom que você ganhou com eles. Pô, um tá com oito... Três de vida, eu acho. Quatro, é? Vai, 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 elimina, elimina, Pedro. Eles tão vindo aqui? Batei um. Não. Batei os dois. Putz, pera aí, meu irmão. Segura aí. Foi. Nossa, Paulinho chegou aqui, meu irmão. Mas ninguém viu que eu cortei o vídeo. O quê? É muito bom o seu vídeo. Moleque, acontece tudo. Moleque, acontece tudo, cara. Tamo no meio da live, o Aranha entra. O Aranha é fogado, né, Adriano? O Aranha... O Maranhão, Ilha, Ilha. Uh, cadê, 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 cadê? Tá chegando aí. Cadê, cadê, cadê? Cadê o cara, mano? Pô, tu é mentiroso, hein, mano? Sério, feio? Pô, tu me irrita, cara. Pô, cadê o cara? Tô chegando. Mentiroso. Tá, eu tô com o Enderpill, vou lá. Não, 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 não vai, não. Me espera, cara, eu vou com você. Então tá, você distrai e eu jogo Enderpill. Então tá bom, amor. Eu espero. Você vai ser a cobaia. Beleza, eu já vou jogar bola de fogo naquele bagulho lá, mano. Beleza? Bora, vamos aqui, vamos, então. Então bora. Já vou jogar bola de fogo lá, acertei aqui, bora. Joga, joga, joga. Calma, pangora, não cheguei nem aí, no meio. Cadê o outro time, mano? Dormiu? Sei lá, velho. Tem que tomar cuidado com o outro time. Tô chegando aí, tô chegando no meio. Opa, jogou? Foi tu que jogou? Nossa, mano, o cara é muito jogadeiro, mano. Morri, mas eu quebrei. Boa. O cara é muito jogadeiro, malandro, olha isso. Foi muita cagada também. Ah, derrubei um. Na bola de fogo. Eliminei um na bola de fogo. Boa. Tá, posso levar agora um? Mano, o cara deve estar ficando muito forte. Quem? Tá ficando forte? O cinza. Pera, pula fogana, Gustavo. Sem float aí, galera. Chega aí, meu irmão. Chega aí, meu irmão. Chega aí, meu irmão. Chega aí. Não corre, não. 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 Cara, eu sou muito ruim, mano. De verdade. Eu percebo que eu sou ruim porque eu não consigo nem construir os bagulhos, mano. Cadê o Gray? Tô indo lá no... Ô, maluco pulou. Ele tá aí perto da nossa ilha, Pedro. Me matei. Bora, 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 bora. Quem entrou aí? Oranha? Não sei. Ele correndo, ele correndo, ele correndo, ele correndo de mim. Ele tá correndo de mim. Ele tá no meio, ele tá no meio, ele tá no meio. Ele tá no meio, Pedro. É o amarelo? É o amarelo. Ele tá no meio, eu tô atrás dele. Mano, eu tô preocupado com o Gray, sumiram. Cadê ele, cadê ele? Ah, ele aqui. Acabei de ver ele no meio. Tá no meio, tá no meio. Tá bem no meio, no meio. Tá, tá, tá. Eu vou pegar ele agora. Ele tá correndo, ele tá fugindo, ele tá fugindo. Aqui, ele aqui. Ele aqui, ele aqui, ele aqui. Ah, mas tu não vai fugir mesmo. Boa, moleque! Agora é... Nossa, quase. Vem, Adriano! Ah, meu irmão, matei. Me joguei pra matar ele. Me matei pra jogar ele. Meu Deus. Ora é. Aqui no vídeo dele, do nada, a Pauline chegou, aí... Cachorro late, meu irmão. Acontece de tudo. Nesse vídeo, acontece de tudo, mano. Aí dá pra ver que é um vídeo real. Olha, Giovana! O Aranha come, tá de boca cheia. Putz, grilo, mano. Tudo acontece. Claro que não, meu amigo. Aqui é sinistreza, cara. Tá pensando que o quê? Que é bagunça? A partir da época que era... A partir da época a gente vai ganhar, malandro. Cadê o Grey? Não sei. Eles não estão na ilha deles, não? Não. Sumiu. Sumiu. Tem que tomar cuidado, hein, mano. Tem que tomar cuidado. Os caras vão vir aqui na nossa ilha e acabar com a gente, mano. Pior que é verdade. Falta sete segundos aqui. Seis. Cinco. Bora, vamos... Para quê? Pra pegar mais diamante aqui. Vou botar com mais cinco diamantes. Fica na ilha, cuidado, hein. Eu vou ficar na ilha, meu irmão. O filho é meu. Oi, aranha. Você que fique, rapaz. Oi, aranha. Bora. Pera aí. Oito diamantes, bota alguma coisa? Sem float, por favor, galera. O diamante não junta mais aí. Oito não bota nada? Não. Acho melhor botar aquele da trap, mano. Já tem. Já? Acho que já. Então tá. Você tá dizendo, então tá, né? Quem sou eu? Achou o Grey. Achou? E de bola de fogo. Tá onde? Tá na ilha dele, literalmente. Então, beleza. Tá cheio de bola de fogo. Muita bola de fogo. Beleza. Tome na ilha. Ele tá com cama quebrada já, já, né? Já. Ah, mas se... Você tem muita bola de fogo. Ah, tá bom. Se os dois estão aí, deixa de gastar a bola de fogo, então. Sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Ah, eu tô vendo eles ali, ó. Vai ser na Praia da Barra. Que uma moda eu vou lançar. Para lá. Vem. Não, não. Pode ficar tranquilo aí. Quando ele fugir de você, eu jogo a bola de fogo. Tá. Então só cobaia. Vai. Já derrubou. Joguei. Boa. Gostou, meu irmão? Gostou? Gostou? 14 kills, hein? Nossa, 14 kills, mano. Eu não tô nem ali. Eu nem sei quantos kills eu fiz, mano. Ganhamos. Boa, meu irmão. Galera, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tem vídeo novo todos os dias. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.